Olá, galera! O conteúdo de hoje chama-se Amarelinha Dançante. Foi criada uma aula online voltada para as crianças do projeto social do Morro do Cantagalo e nós resolvemos, no final dessa dinâmica, nos desafiar com uma sequência mais elaborada. Vamos lá? Sequência balanço, caminhada em contratempo, facão mudando a direção, meio giro e pica-pau. Muda a direção do pica-pau, prepara para o pêndulo, vai sair no balanço, caminhada em contratempo novamente e repete a sequência. Essa dinâmica tem diversas funções, dentre elas a gente pode trabalhar o tic e o teco, o lado direito e o lado esquerdo do nosso cérebro. O lado esquerdo do nosso cérebro é o hemisfério racional, que controla os pensamentos lógicos e analíticos, além das funções físicas. O lado direito, por sua vez, é mais intuitivo, criativo e emocional. Vamos trabalhar o corpo do samba dentro dessa dinâmica. E que corpo é esse? É o corpo da multiplicidade e das potencialidades em busca de uma liberdade. Liberdade é a palavra-chave para isso. Desfrute do seu corpo, use-o de toda maneira que puder mesmo, não tenha medo do seu corpo ou do que as pessoas possam achar dele. Vamos utilizar essa dinâmica para a gente trabalhar essa sequência do samba de gafieira dentro de uma brincadeira de infância. Agora, vou convidar todos para trabalhar a sequência da Flávia Teixeira. Passeio Bastão. Fui desafiada pelo Vinícius Filipeira a realizar a sequência anterior dentro dos quadrados da amarelinha. A regra era não pisar na linha e seguir com o fluxo da movimentação com seus respectivos tempos movimentacionais. E aí eu fui percebendo que o exercício exige bastante do meu controle abdominal e também do meu eixo. Então fica a dica para quem está procurando um exercício legal, divertido, para a melhora do seu equilíbrio. Lembrando que você não precisa ter a demarcação da amarelinha no chão. Uma vez que vocês já sabem a sua disposição, coloca ela na sua cabeça e vai seguindo com o fluxo da movimentação. E vai favorecer bastante a melhora do seu equilíbrio. Eu me diverti bastante com esse exercício e espero que vocês se divirtam também. Vamos agora colocar a música para ficar mais divertida aqui. Tudo que se tem para cantar Não dá para embalar Nem para devolver O direito de escolher A música melhor Para se dançar Quem faz parte dessa cena Pode mudar Para cumprir a mesma pena Não é preciso ensaiar Ah, combinado Basta aprender Samba dobrado Basta aprender Samba dobrado Basta aprender Samba dobrado Basta aprender Samba dobrado Ser pior Ainda Do amanhecer Tudo que se tem para cantar Não dá para embalar Nem para devolver O direito de escolher A música melhor A música melhor Para se dançar Vai ser pior Vai ser pior Do amanhecer Tudo que se tem para cantar Não dá para embalar Não dá para embalar Nem para devolver O direito de escolher A música melhor A música melhor Para se dançar Não dá para embalar Não dá para embalar Basta aprender Basta aprender Samba dobrado Basta aprender Samba dobrado Não dá para embalar Não dá para embalar Não dá para embalar Eu sei pior Ainda Do amanhecer Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Nem pra devolver O direito de escolher A música melhor Para se dançar Quem faz parte dessa cena Travando Para cumprir a mesma pena Não é preciso E aí, curtiu? Então, não se esqueça de dar o joinha no vídeo E compartilhe com quem você acha que tem que fazer Essa atividade pra movimentar o corpo dançando Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Pra você ter notificações de outros vídeos É isso aí Beijo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau